Olha a bola da Sérvia, bola empurrada pra Ivanovic, vai marcar na cara do gol, meteu, é gol! Gol da Sérvia! Ivanovic ficou livre na cara do Nogre, bateu de perna esquerda pro fundo na rede, depois foi se jogar com os torcedores sérvios pra comemorar o gol da seleção da Sérvia, 38 de jogo, primeiro tempo, Alemanha primeiro teve o close expulso e agora o gol da Sérvia, a Sérvia abre o marcador, 1 pra Sérvia, 0 pra Alemanha Ivanovic estava ali na cara do gol, a bola longa, o Zizite cabeceou, escorou pra ele e ele tocou pro fundo da rede da Alemanha aperta o placar em Porto Elizabeth, 1 pra Sérvia, 0 pra Alemanha, tá dando o zebra aí E 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 aí